Ah, eu vi um negócio muito importante que eu queria te falar. Assim, vou ver na internet. Ontem você tava reclamando que você tá com queimação. Mas aí depois eu acabei lembrando que você não toma café. Mas eu tinha queimação, por conta que eu tomava bastante café. E aí a mulher falou que a queimação não é tão por causa do café, e sim por conta do açúcar que coloca. Ah, é? Aí ela falou assim que é interessante... Eu fazia café sem açúcar. É interessante fazer o quê? Você fazer o café sem açúcar e depois você colocar, adoçar ele. Você sabia disso? Lógico, eu sabia. É verdade? Não sabia, eu estasia. Será que me a queimação era isso? Mas eu já vi algumas reportagens que falam que o açúcar tira algumas propriedades do café, alguma coisa do tipo. É tudo aprendizado, né? É, amanhã eu vou fazer sem açúcar pra você. Não, eu quero que o açúcar... Porque eu não consigo. Consegue, né? Hum... Não, eu quero que o açúcar... 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 Obrigado.